Bom dia Estamos aqui no município de Biguassu, Santa Catarina Grande região de Florianópolis Nós estamos na SC407 João Adão Ritz Vamos lá então Vamos até Antônio Carlos O dia tá bonito Aqui nessa região Nós estamos em Biguassu Ali atrás é BR-101 Se vocês dão uma olhadinha aí no vídeo Eu tenho um do Biguassu ali lá no centro Tá gente? Então aqui é o início da avenida É, 407 Vamos dar uma olhadinha aí Vamos até Antônio Carlos, Santa Catarina Município ali de Alemão Biguassu, Santa Catarina Hoje é dia Dia 3, 3 de junho 2018 9, 10 horas da manhã Condomínio ali no lado direito Um condomínio fechado ali Delta Ville É bonito É bonito o condomínio ali O que essa Esse pessoal que planta aqui É grama Grama pra vender Pra jardinagem Tudo aí Lá nem na frente Nós vamos ver bastante Antônio Carlos tá na frente Aqui nós estamos Estão reformando Né gente Então vai aparecer uma Umas partes feias aí do asfalto Então vamos dar um capricho na avenida SC407 Turismo rural Antônio Carlos tem muito disso Aqui tem um hospital Na direita ali Hospital regional Eles chamam Do município de Biguassu Desculpa o transtorno aí O governo de Santa Catarina Tá pedindo desculpa aí Pro povão aí Porque Tem que trabalhar Né Dá uma caprichada aí Que vai ficar bonito Por enquanto Tá assim Depois que terminar A gente faz tudo direitinho Aí né Aqui já Já ficou um trecho ruim Aqui Mas não vai ficar assim Isso aí daqui a pouco Depois tá tudo bonito Ali Ali tá dizendo Rodovia SC408 Não tô entendendo Lá a placa diz 407 Ó o jeitão aí Ó No lado direito Essas graninhas Aí ó Esplanda Essas graninhas Aqui nós estamos No município De Biguassu Aqui nessa região Aqui nós estamos O governo federal Tá fazendo Aquele contorno Da BR-101 A hora que estiver pronto Também a gente vai Dar uma olhada nisso Calor não tá gente Mas tá fresquinho Ok? Friozinho Né Friozinho Essa região pertence A grande Florianópolis Essas graninhas plantadas Aí dá um contraste Bem bonito Gente Visual geral Tem uma festa Ali No município De Antônio Carlos Olha o SC407 Ali Conferiu Ali A avenida Aqui Antônio Carlos Tem uma festa Na comunidade De Rachadel De Hortaliças Nesse momento Tá acontecendo Lá A festa Da hortaliça Antônio Carlos Depois nós vamos lá ver Mas lá é separado Fazer esse fullcast A gente vai fazer Um vídeo separado Fazer um resisto Essa avenida Aqui Hoje ela tá bem Movimentada Por causa da festa Lá E amanhã As casinhas legais aí Nada de muro Uma cerquinha aí pra dar um charme na casa Mas não tem A CIDADE NO BRASIL É que o que o vídeo mostra É uma coisa, agora nós visualmente Aqui, pessoalmente É outra coisa É muito diferente Aqui no vídeo Você vê uma imagem, nós sentimos o ambiente O espaço todo Então essa é a diferença De um vídeo Aqui diz Rússia Rússia, Santa Cruz, Turismo Rural Santa Catarina Aqui no lado esquerdo vai para a Rússia E ali tem o Petrobras Repósito da Petrobras Gasoduto Brasil, Bolívia Parte da Petrobras Aqui na esquerda Não adianta ir lá porque lá é proibido Aqui na frente Vocês observam Tudo esse movimento aí Essas máquinas Tudo aí Isso aí é aquela avenida Que eles estão fazendo Com um cotorno Contorno 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 Olha aí Vai passar por tudo aí Vai ser uma avenida legal Vai tirar o trânsito da BR-101 Da região do centro Florianópolis Essa região aí Aí eles vão Passar por aqui Aqui é um pedação Aqui estão fazendo uma ponta Que não chega uma ponta É um viaduto Ponte é se tiver um rio Passando por baixo Daí é ponte Quando não tem é viaduto Trabalhando aí Embaixo Lá direito Ali tem a plantação De hortaliças Que o município De Antônio Carlos É muito forte Nisso aí Eles abastecem O mercado Da grande Florianópolis Que fez produto Tem muitos Muitos parques aquáticos Tem uns quatro aqui Aqui em Antônio Carlos Muito bom cara Pra fazer um turismo aí Olha É um lugar bem adequado É bem movimentado Esse parque aquático aí Chega aí Se hospeda por aí Curte o ambiente O próprio nome Do município Antônio Carlos Vem de um cidadão Que naquela época Era um grande administrador Do governo E como ele se destacou Pelo trabalho Que ele fez aí Puseram Antônio Carlos Porque o nome dele É Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Beleza? Engraçado que Esses alemães aqui Gente Eles são naturais Vieram naturais Eles vieram direto Da Alemanha pra cá Porque tem um pessoal Que veio Nasceu E quando Não Esses aqui vieram Da Alemanha Do navio E vieram Embarcaram aqui No Brasil Esses alemãs São lá Vieram da Bremen Olha Uma igrejinha aqui Uma igrejinha alemã A igreja Santa Catarina Tu vê A atitude Daqui É 30 metros Antônio Carlos Dá uma média De 8 mil habitantes Eles têm A festa Do colono Muito forte Aqui Antônio Carlos Festa Vortalista Que está acontecendo Hoje Dia 1 Dia 2 3 De junho Antônio Carlos Também produz Muita cachaça Tem um cara Que fabrica Uma cachaça De primeira Mas isso É uma coisa Que a gente Comenta pra vocês O que tem No município Se for apresentar Tudo isso No próprio vídeo Fica pesado Cada cachaça É um caso Cria o ram Eu vi os caras Criando ram De alto padrão Também É um lugar Que tem que ir lá Ver direitinho Ver como é Mas tem uma ram Muito bem Bem aceita No mercado O vídeo Está ficando Bastante longo Por causa do espaço A gente tem que Se eu tenho que Filmar toda a avenida Tem que ir até Até o encontro Lá no município De Antônio Carlos A agricultura É a principal É a principal Economia do município Horte De grangeiros Que a história Dos alemãos Aqui Começa lá Em 1830 Porque aqui Nós temos São Pedro de Alcântara Lá no ladinho Que também Aonde que os alemãos Vieram E essa turma Veio para cá Escolhi essa região Bonita aqui Para viver E deu certo É uma região Realmente muito Muito boa Muito produtiva Eles tem Muita montanha Muitas águas Naturais Muitos riachos Então a finalidade Então a finalidade Porque aqui Aqui para frente Eu já filmei Para vocês Eu agradeço E vamos Sempre ter alguma Novidade por aí Obrigado Fui Tchau 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 Tchau